Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez estou trazendo uma gameplay aqui de Free For All pra vocês. Foi um 30 barra 3, como vocês puderam ver no começo da partida aí. Eu não entrei no início né cara, eu entrei, já estava aí com 11 kills e ainda consegui aí virar a partida. Fiquei 30 barra 3, uma gameplay bem bacana pra vocês. Inclusive galera, a arma na qual eu estava jogando na gameplay é a SWAT que eu trouxe uma dica de classe na semana passada. Então essa gameplay aí também é testando a classe que eu trouxe pra vocês, beleza? Caso você não tenha visto o vídeo e queira ver a dica de classe de SWAT, entra aí no canal que é um dos últimos vídeos que eu postei, beleza? Mas bom galera, esse vídeo aqui não é pra falar sobre gameplay, é pra falar sobre o que está escrito no título aí galera. Eu preciso da ajuda de vocês cara, na verdade a ajuda não é pra mim velho, eu vou explicar pra vocês o motivo. Bom galera, pra quem não sabe cara, o meu cunhado ele trabalha de caminhoneiro e ele tinha comprado uma caçamba pro caminhão dele nova galera. Mas roubaram a caçamba dele velho, então ele não pode trabalhar porque roubaram a caçamba dele. Então ele e a minha irmã lá estão passando aí por dificuldades né, pelo fato de ele ter comprado, então ele vai ter que pagar a caçamba que ele comprou nova sem ter como trabalhar né galera. E a minha sobrinha gurizada está fazendo aí, vai fazer né, 3 anos e ela está participando de um concurso velho. Como eles estão lá, meio que ruim lá por causa dessa situação de ter roubado a caçamba e eles não estão trabalhando, está meio foda né, de fazer a festa já que não vai ter dinheiro. Então a minha sobrinha ela está participando de um concurso e quem ganhar esse concurso vai ganhar uma festa gurizada. Então é pra isso que eu estou fazendo esse vídeo cara, pra saber se vocês podem me ajudar. É muito simples galera, está aparecendo aí agora o que vocês tem que fazer. Você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição, é lá no Facebook, vai ter uma foto dela lá galera. E quem tiver mais curtidas na foto vai ganhar essa festa cara. Então como eu falei, a ajuda não é pra mim galera, a ajuda vai ser pra minha sobrinha no caso. E vai ser como se nós estivéssemos dando a festa pra ela aí. Então eu conto com o apoio de vocês galera, pra ir lá curtir mano. É muito simples, é só tu entrar no link e ir lá curtir. Se você quiser me ajudar mais cara, você marca algumas pessoas lá pra ajudar, explica a situação e pá. Não tem como eu dar alguma coisa em troca pra vocês, mas eu peço a ajuda de vocês pra gente conseguir aí. Vai ser bem difícil galera, porque já tem uma foto de uma outra criança lá, que está com quase 600 curtidas cara. Então vai ser difícil a gente chegar, está com 170 curtidas no momento que eu estou fazendo esse vídeo a foto. Mas se todos vocês que estão me assistindo, todos vocês que gostam de mim, for lá e curtir, no mínimo 600 chega galera. Porque normalmente aí nossos vídeos batem aí 700, 600 likes aí, naqueles vídeos que vocês gostam mais. Então velho, peço que cada um de vocês velho, por favor, vai lá e curte. E se quiser me ajudar mais, marca algumas pessoas lá no comentário e explica pra ela aí o motivo de estar ajudando né cara. Como eu falei pra vocês, eles estão numa situação difícil lá, desse negócio de ter roubado a caçamba. Então velho, eu acho que ela merece muito ganhar essa festa, então eu conto com o apoio de vocês galera. E outra coisa mano, eu vou ver quem for lá curtir, tá ligado? Quem comentar lá, marcando mais pessoas, eu vou ver. E depois galera, caso ela consiga ganhar essa festa aí então, eu vou fazer um vídeo com ela, pra ela agradecer vocês aí. Como uma forma de agradecimento, é claro, pelo vocês terem ajudado aí ela a conseguir essa festa, beleza? Bom galera, não tem muito o que eu falar aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, velho, não se esqueça de ir lá e curtir. E se quiser me ajudar mais, marca algumas pessoas lá na publicação, beleza? Então é isso aí galera, conto com o apoio de vocês sempre, tamo junto. E caso a gente consiga aí, vai ter um vídeo, eu e ela aí, pra ela agradecer vocês, beleza? Então é isso aí, valeu, falou!